Olá pessoal, aqui é o Lucas Natan do Ser Cósmico E hoje nós vamos ver o que aconteceu com aquela parede de pop Que eu tive um problema, que estava balançando, que estava mole Será que ela caiu ou não? A janela balança um pouco Então pessoal, eu não estou postando tanto vídeo ultimamente Porque nós estamos trabalhando bastante aqui na casa de pau a pique Para finalizá-lo E olha como é que ela está já A gente está quase terminando Tenho bastante vídeos aqui que estão no caminho de serem postados Mostrando aí os acabamentos, como a gente fez o reboco Então nos próximos dias eu vou estar lançando esses vídeos aqui no Youtube Por isso inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado novos vídeos Então tem essa parede aqui Que eu mostrei para vocês que ela ficou balançando bastante Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Onde eu mostro o problema que eu tive com essa parede E muitas pessoas deram sugestões do que eu poderia fazer Porém, as sugestões que me passaram Infelizmente não resolveriam esse problema Me falaram em fazer a trama de pau a pique De forma assim De certa forma em diagonal Como se fossem mãos francesas E isso não resolveria a amarração Porque o balanço da parede era nesse sentido E fazendo uma trama de pau a pique Num estilo de mão francesa Ia travar nesse sentido aqui a parede Então, nesse sentido e nesse movimento também Então não resolveria o problema O que resolveria seria melhorar a bitola das madeiras Que estruturavam as janelas Nessa parede aqui, nessa outra Eu já fiz diferente Eu peguei e coloquei mais bambus Os bambus em pé Eu coloquei mais próximo E fiz uma grade, aqueles bambus cachados no meio Também eu deixei eles mais próximos E essa parede aqui ficou muito boa Ela ainda balançava Mas não ao ponto dessa daqui Mas e aí, o que eu fiz Para resolver o problema da parede? Eu simplesmente segui a obra E fui fazendo as próximas etapas Rezando aí para que desse certo E eu acabei tendo uma surpresa Porque fazendo o reboco dessa parede aqui Ela ficou muito firme O reboco ajuda muito no travamento das paredes Todas as paredes ficaram travadas com o reboco Então essa parede aqui agora Claro, se você forçar muito Ela vai mexer Mas... Antes só de se encostar Ela já tremia E agora não Ela está muito firme Então Gostei muito do resultado Me surpreendi Com o resultado dessa parede Algumas pessoas também me deram a sugestão De fazer De colocar a tela pinteiro Na parede Para rebocar Para ajudar a estruturar ela também Mas a tela pinteira é caro É bem caro É R$40,00 o metro quadrado Então Não é muito viável Colocá-la Aí no reboco Mas Não ia dar muita diferença Porque Somente o reboco Aí já estruturou bem a parede Beleza então pessoal Só para dar um Um retorno Sobre O que aconteceu aqui Referente A nossa Parede Da casinha de pau a pique Então Lembre-se Se inscreva no canal E ative o sininho Para ser notificado De novos vídeos Para ver os próximos passos Aqui da nossa casinha Muito obrigado Por assistir E Até breve